Meus amores, olha como ficou esse pão de queijo. Ó, que delícia! Vamos à receitinha? Sega lá! Assista até o fim! Oi meus amores, vamos começar essa deliciosa receita de pão de queijo caseiro, rende muito, eu já postei aqui no canal um pão de queijo congelado assado na airfryer. Então vamos à receita, 4 ovos, 100 gramas de queijo ralado, parmesão ou aquele meia cura, uma colherzinha pequena de sal ou a gosto, meio quilo de polvilho doce, 150 ml de água, 150 ml de leite, 150 ml de óleo. Agora eu vou levar os 3 líquidos, a água, o leite e o óleo para ferver. Coloco o polvilho doce no recipiente, espero ferver o líquido. Ah lá, ó, já ferveu. Agora eu jogo em cima do polvilho doce. Vou mexer um pouquinho. Vou deixar esfriar a massa. Inscreva-se no canal, meus amores. Ajuda o canal a crescer. Ah lá, já esfriou. Agora eu vou colocar o sal. Os 4 ovos pequenos. Ovos grandes, eu já fiz o teste, a massa fica meio mole. O queijo, as 100 gramas de queijo ralado. E mexer com a mão. Eu mexi, mas só aqui tem o seguinte. Ficou um pouquinho, eu queria que a minha massa ficasse um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais dura. Mas deu certo, olha. Coloco na gaveta da air fryer. Eu acho que é isso. Coloco para assar 20 minutos a 180 graus. Coloquei em uma forma também para levar no forno, porque rendeu muito, então o forno vai me ajudar. Vou agora lá que vai estar para desligar. Vai estar assado da minha air fryer. Vai estar assado já já, ó. Quer ver? Ó. Tá vendo? Olha, assou. Vocês viram o sinalzinho sonoro? Que lindos agora. Eu não achei que eles não fossem ficar tão lindos desse jeito. Porque a massa ficou... Eu queria que ela ficasse um pouquinho mais dura. E deu certo. Vocês não têm a noção, meus amores. A delícia que é isso. Hum. Muito bom. Rende, mas rende mesmo para a família inteira. Obrigada pelo carinho. Fica com Deus. Me desculpa, mas agora no momento eu não posso conversar com vocês, não. Estou muito ocupada. Fica com Deus. Nossa. Alguém chamando. Visita! Fica com Deus. Obrigado.